rocksteady sessions mais uma edição do projeto da imiana jamboree que busca revelar alguns dos sucessos do rocksteady a fase mais bonita da música jamaicana que apesar de ter durado dois anos apenas entre 66 e 68 o responsável pelas produções mais belas da ilha e dentro desse gênero a gente pode destacar um nome que é derrick harrod alto intitulado o primeiro produtor e cantor jamaicano e de fato não era muito comum na jamaica terem artistas que produziam e cantavam mas derrick harrod fazia os dois começou em 57 quando ele participou de um concurso de talentos um festival nacional na jamaica que busca revelar novos nomes da ilha e ele não ganhou em 57 mas deu o impulso para ele montar uma banda em 58 de jiving juniors e essa sim foi vencedora desse concurso e chamou atenção de vários artistas vários produtores da jamaica um desses produtores era coxon dodge coxon dodge e duke reed dois produtores que derrick harrod trabalhou e que deu a base para ele para conhecer todo esse mercado e perceber que ele é muito mais longe como produtor do que como artista em 62 ele montou a gravadora dele a crystal records a crystal records assim como toda gravadora tinha que ter sua banda de estúdio derrick harrod foi lá escolher a dedo os artistas que vão fazer parte dessa banda entre eles a gente pode destacar aí o trompetista bob ellis e o guitarrista lintite que foi fundamental para o surgimento do rockstead derrick harrod ele com essa banda ele fez inúmeros sucessos na fase do rockstead em 70 ele começou a partir para o early reggae com o the crystal lights e o early reggae do derrick harrod era um pouquinho diferente porque ele tinha na assinatura dele tinha a parte da elegância a elegância do sou do rhythm blues dentro do sou a gente pode destacar dois gêneros o norther sou que é um pouco mais agitado e o saldo sou que é um pouco mais romântico aquela coisa mais para você dançar agarradinho que era o que derrick harrod gostava e nessa base ele gosta é ele tinha influência de bandas de chicago né como o temptation for tops e chai lights que era uma das mãos bandas preferidas de derrick harrod em 73 chai lights lançou a música chamada go away dream dois anos depois como as coisas demoram um pouco para chegar na jamaica 75 derrick harrod fez a versão dessa música com os cristalites e essa essa versão ela mostra a assinatura do derrick harrod que é justamente essa elegância e esse vocal puxado para o como ele como eles dizem na soulful que aquele vocal com falsete com aquela coisa bem harmoniosa 1975 derrick harrod cristalites go away dream o Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.